Dynamic KPI Card, você vem aqui nos três pontinhos, obter mais visuais. Para fazer isso, você precisa estar logado, tá? Você está logado aqui, pode ser uma conta gratuita, inclusive. Pode ser uma conta gratuita, tá? Pode logar aqui, loga, vai lá, obter três pontinhos, obter mais visuais. E aí, ó, está aqui, né? Uma porrada, né? Aí você escolhe aqui, por exemplo, o Dynamic KPI Card, esse cara aqui, beleza? Beleza? Clica nesse cara, vai lá em adicionar e ele vem. Beleza? No caso, eu já fiz, tá? Ele já está aqui. Esse visual já está aqui e eu vou mostrar a aplicação dele agora. Então, vamos trazer ele para cá? Vamos trazer ele para cá. Vamos trazer ele para cá e vamos explicar o funcionamento. Então, eu tenho três campos só. É simples, tá? Eu tenho três campos. Eu tenho um indicador, qual indicador eu quero analisar. E tenho comparação 1 e tenho comparação 2. O que é isso, né? Vamos ver o que é isso. Então, no indicador, obviamente, é o meu faturamento. Beleza? É o meu faturamento. Tá aí. Ó, olha aí. Então, comparação 1 é esse cara aqui. Comparação 2 é esse outro cara aqui. Beleza? E aqui vem o KPI Name. Aqui é o título que eu posso tirar e vem essa borda, né? Essa borda verde que eu não acho interessante, não. Mas essa borda tem formatação condicional na borda, tá? Essa borda pode ter formatação condicional nela. Beleza? O título, eu já vou tirar esse título aqui. Então, a gente vai configurar. A comparação 1, eu quero a meta. Beleza? Ele trouxe minha meta para cá. Vou até botar um filtro aqui, tá? De ano. Botar um filtro de ano e de mês, beleza? De ano e de mês. Vou pegar um mês aqui também. Beleza? Então, eu trouxe a comparação. A comparação 2 vai ser o desvio. Que, no caso, vai ser essa medida aqui. De percentual versus a meta. Beleza? O faturamento dividido pela meta. Quantos por cento do faturamento eu fiz em relação à meta? Então, eu posso trazer esse cara aqui para a comparação 2, né? Aqui, né? Beleza. Então, agora vamos configurar esse danado. Aqui no visual tem o KPI Name. Então, eu posso entrar aqui com o nome, ó. Faturamento. Faturamento. Beleza? Deixa eu ver se eu queria aqui. Posso marcar a fonte aqui que eu quero. Tá? Posso definir a fonte. Vou botar 18. Tá? Aí eu vou para o indicador. Então, meu indicador, posso escolher a unidade aqui. Se eu quero milhares, milhões, né? Se eu quero milhares, milhões. Nenhuma. Posso escolher a decimal e o tamanho da fonte, que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Então, diminuir aqui o tamanho da fonte. Faturamento. Tanto. E agora eu vou para a comparação 1. Comparação 1 é a meta. Não tem sentido eu mostrar essa setinha aqui, né? Eu só quero dizer a meta. A setinha eu vou mostrar aqui. Se foi bom ou se foi ruim. Tá? Então, essa setinha aqui, ó. Show. Show a roll, né? Mostrar a seta. Tá? Show, né? Mostrar. Eu quero hide. Ocutar. Eu quero ocultar. Então, eu ocultei minha setinha aqui. Não tem sentido. Não tem sentido. Ela, né? O que mais eu tenho? Eu tenho o tamanho da fonte, né? Tá 20. Vou botar aqui 15. Quero 15. Tá menorzinho aqui. 12. A piece aqui, normalmente, vai ser usado como um cartão, né? Um cartão assim, né? Normalmente, vai ser assim, né? Futuramente, então, a meta é isso aqui. Como é que eu digo que isso aqui é a meta, né? A gente pode vir aqui, ó. Prefixo. Meta. Olha aí, ó. Já. Tá aí, ó. Meta. Beleza. Cor da fonte. Pode escolher a cor da fonte. Pode escolher aqui a unidade. Pode escolher a compra positiva, a compra negativa. Que não é o caso aqui, né? Mas é o caso lá na comparação 2. Comaração 2, né? É a fonte aqui. Eu tô botando 12, né? Vou padronizar. Padronizei, ó. O prefixo é a variação. VAR. VAR, né? Então, valor pra positivo e valor pra negativo. Na verdade, eu não posso usar essa var desse jeito aqui, né? Porque aqui ele sempre vai dar positivo, né? Mesmo quando eu não bater a meta. Porque eu tô dividindo só o faturamento pela meta, né? Vai dar sempre positivo. Então, eu teria que criar uma nova. Não pode ser essa medida aqui. Realmente não pode ser. Tem que ser uma outra medida. Que eu vou chamar de VAR real versus meta. É porque aqui é... Veja só a formatação funcional dele. Valor pra positivo e valor pra negativo. Então, eu tenho que deixar... Quando não bater a meta, tem que ficar negativo. E aqui, quando não bater a meta, não vai ficar negativo. Vai ficar menos que 100%, né? Vai ficar 90%, 80%. Isso é positivo, né? Então, não vai pegar a formatação dele. Ele não trabalha desse jeito, né? Então, aqui eu tenho que fazer a diferença, né? O faturamento. Menos a meta. Tem que fazer a diferença. Pode ficar negativo aqui, né? Dividido pela meta. E aí, quando ele não bater a meta, ele fica negativo, né? É isso? Nesse caso aqui, ele vai ficar aqui 2%. 2% quando eu trocar a medida. Vamos trocar, então? Vamos trocar, então. Vamos aqui no... Uau, ok. Vamos tirar esse cara. Vamos botar o VAR aqui. Né? Tá aí, ó. Tá aí, né? 3% aproximado, que é o 2, né? Tá em percentual. Tá aí, ó. Ele não disse lá o 2%, né? Tava 102, né? Aí, porque depende da forma que o cara quer ver, né? Só que se você quiser ver dessa forma de faturamento dividido pela meta, nesse visual não vai ficar bom, porque a formatação condicional aqui da setinha é pra positivo e pra negativo. Então, tem que... De uma forma, o cara tem que ficar negativo aqui, ó. Pronto, olha aí. Tá? Se eu tivesse deixado no outro formato, aqui ia ficar 97% da meta. Tá? Que é isso dividido por isso. Ia dar em torno de 97%. Aí, já apresentando dessa outra forma, fica menos 3,87%, que é um valor negativo, né? Então, a setinha pegou pra ele. Tá? E esse verde aqui, né? Que pode ser uma formatação condicional também, eu não acho interessante, né? Eu acho... Muito feio, né? Então, nesse frame color aqui, ó. Olha aí. Tem as cores aí, ó. Border size 15, né? Posso botar zero pra tirar ele. Pra tirar esse border size aqui. Então, tá aí, ó. Cartãozinho, né? Que traz... Bem interessante, né? Traz várias informações, né? Ó, o faturamento, a meta, e a variação percentual, e essa setinha aqui já indicando, né? Se foi bom ou se foi ruim. Se subiu ou se caiu. Então, esse cara aí, né? Esse visual é um visual bem interessante de ser usado. Ele é o Dynamic KPI Card.